Eu já tô pronta pro carnaval, de calcinha fio dental Que além de ser confortável, arrastou pro lado É vral, se olhou, piscou, é vral, me levou pro canto, é vral É que pra ficar molhadinho, hoje eu quero chuvar de pão Tava segurando até quinta-feira, agora não tomar pra brincadeira Vem cá, mim, maceta, que eu sei que tu gosta Pode socar em mim a noite inteira Tava segurando até quinta-feira, agora não tomar pra brincadeira Minha fantasia é gozada na cara, eu já quero sair de boneca de cera Eu já tô pronta pro carnaval Calcinha, bebca, neninha Vem cá, vem cá, vai rasta pro lado Eu já tô pronta pro carnaval, de calcinha fio dental Que além de ser confortável, arrastou pro lado É vral, se olhou, piscou, é vral, me levou pro canto, é vral É que pra ficar molhadinho, hoje eu quero chuvar de pão Tava segurando até quinta-feira, agora não tomar pra brincadeira Vem cá, mim, maceta, que eu sei que tu gosta Pode socar em mim a noite inteira Tava segurando até quinta-feira, agora não tomar pra brincadeira Minha fantasia é gozada na cara, eu já quero sair de boneca de cera Vem me macetar, vai Eu já tô pronta pro carnaval Let's go Calcinha, bebca, neninha Vem cá, vai rasta pro lado Tão prontinha? Eu quero chuva de vral, vral, vral Arrastou pro lado, é vral, vral, vral Eu quero chuva de vral, vral, vral Arrastou pro lado, é vral, vral, vral Tão pronta pro carnaval Calcinha, bebca, neninha Deixa o cabocão, rola Vai rasta pro lado Eu quero chuva de vral Venaninha Vai Arrastou pro lado, vral, vral 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 Vral